É sim galera em Malta, já dei o cheque aqui com o Brunão e é direto pra água, não vou nem falar muito com vocês, depois a gente conversa depois das ondas. Mas nada de especial, mas é melhor a hora pra ir, então só vai, até já! Música 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 Música